Desenvolvidos de Mockups Desenvolvidos de Mockups Desenvolvidos de Mockups Bem vindos novamente a mais um tutorial o meu nome é Pedro Soares e o tema de hoje é Design de Mockups este é o primeiro de uma série de vídeos onde eu irei abordar diferentes tipos de produto sendo que neste caso o tema é roupas e calçado uma particularidade em relação a este tutorial é que faça a enorme quantidade de mockups que existem desenvolvidos para o Photoshop e eu vou utilizar dois deles como exemplo para demonstrar como podemos conseguir os mesmos resultados mesmo sem termos a opção de utilizarmos Smart Objects uma funcionalidade que ainda não é suportada quer pelo Affinity Designer quer pelo Affinity Photo quero também referir que apesar de eu estar a fazer este tutorial no Affinity Designer a abordagem é igual para o Affinity Photo com uma outra pequena diferença que eu irei mencionar ao longo do vídeo vamos começar com o tema roupas e para exemplificar vou utilizar este mockup numa sweatshirt este é o fecheiro original que tem uma composição de layers idêntica à maior parte dos mockups como podem ver e aquilo que eu quero fazer é mostrar como podemos passar deste tipo de layout para algo deste género a primeira coisa que eu faço quando utilizo um mockup pré-feito é localizar a máscara que define a área do produto neste caso a mesma encontra-se neste grupo podemos abri-lo novamente e temos aqui a máscara que define a área onde vamos colocar o nosso próprio design podem inclusive ver que neste grupo existe um layer este aqui que dá a indicação onde devemos colocar a nossa imagem às vezes podemos encontrar mockups que têm uma disposição de layers um pouco diferente e ao contrário deste exemplo aquilo que vamos encontrar é um layer definido como Smart Objects com a indicação para alterarmos o design nesse layer e ao fazê-lo o mesmo atualizado nas cópias desse layer que se encontram no documento antes de passar essa fase quero mostrar que à parte dos Smart Objects as restantes funcionalidades são na maior parte dos casos totalmente editáveis usando neste caso o design que eu já fiz podemos por exemplo alterar facilmente a cor dos cordões como podem ver podemos facilmente definir a cor que achamos que fica melhor e igualmente podemos fazer o mesmo para a sweatshirt podemos também editar os efeitos que existem na sweatshirt como por exemplo acentuar as sombras se se recordam a imagem original não tinha fundo como podem ver por isso aquilo que eu fiz foi criar um fundo para a minha imagem para isso eu criei um retângulo defini como cor um gradiente e depois adicionei um regular adjustment que me permite facilmente ajustar a cor do fundo decidi também criar um efeito de fumo para dar mais impacto ao meu background como podem ver em relação à imagem da minha sweatshirt aquilo que eu fiz foi criar um documento e desenvolver um grafismo com a ideia que eu tinha idealizado no vosso caso pode ser só texto uma imagem ou mesmo um padrão para cobrir a sweatshirt toda de seguida aquilo que precisamos fazer é inserir o nosso design no documento da sweatshirt para isso vamos a file place e escolhemos o fecheiro com a imagem que pretendemos utilizar no meu caso eu não vou fazer porque já tenho o fecheiro inserido quero aproveitar para mencionar que a vantagem de inserirmos o próprio documento em vez de um fecheiro tipo jpeg é que desta forma podemos editar o design e em tempo real termos o resultado mesmo no nosso mockup esta é uma funcionalidade que eu irei abordar com mais detalhe num dos próximos tutoriais sobre mockups depois de inserirmos o fecheiro precisamos de colocá-lo no layer onde tem a máscara que referi no início neste caso no grupo sweatshirt e depois devaste esta máscara como podem ver fecheiro encontra-se aqui sweatshirt design neste momento se precisássemos de editar a nossa imagem facilmente poderíamos fazer bastava para isso com o nosso documento selecionado clicar na opção edit document e por exemplo eu vou alterar a cor do texto se formos ao nosso documento podemos ver que o mesmo já está alterado desta forma temos o nosso mockup pronto no meu caso eu fiz apenas mais dois ajustes o primeiro foi adicionar um levels adjustment para criar mais contraste na minha imagem é muito subtil mas faz alguma diferença e o segundo foi adicionar uma nova máscara para esconder o design da zona das mangas seguindo esta abordagem conseguimos facilmente utilizar um mockup desenvolvido originalmente para o photoshop no affinity designer ou no affinity photo o segundo exemplo que eu quero mostrar é um pouco mais complexo porque faz uso de uma funcionalidade específica do affinity designer mas que os princípios são os mesmos que eu estive a demonstrar até agora vou só fechar este documento já que não precisamos dele e vamos então criar um mockup de calçado este é o fecheiro original e aquilo que eu fiz foi passar disto para isto neste caso e como podem ver este documento já tem um layer identificado como smart objects onde podemos encontrar todas as zonas da sapatilha que podem ser editadas podemos facilmente mudar a cor da sola ou a cor dos cordões que foi o que eu fiz no meu exemplo criei também o meu próprio background que é este aqui, stage e para ter um mockup mais completo decidi copiar a sapatilha de forma a criar o par completo que é o que está aqui representado pelo grupo front e o grupo back esta decisão permite-me também tirar partido de uma funcionalidade própria do affinity designer que são os símbolos e que neste caso terão um comportamento idêntico aos smart objects primeiro quero mostrar a imagem que utilizei nas sapatilhas a mesma foi feita no affinity photo mas para efeitos do tutorial e para ter um exemplo diferente do primeiro exportei esta composição como um jpeg indo assim inserir uma imagem e não o documento como fiz no primeiro mockup para isso só preciso selecionar o background edit copy e no meu documento edit paste de forma a exemplificar todo o processo vou apagar os símbolos que tinha criado previamente com esta imagem que é este aqui e na sapatilha de trás vou fazer a mesma coisa vou também apagar o símbolo que eu tinha criado e vou repetir toda esta parte posso começar por colocar a minha imagem na máscara posso agora localizá-la talvez aqui e vou agora criar um símbolo a partir da mesma para isso vou ao panel symbols e clico na opção create e temos assim um símbolo criado com a nossa imagem agora o que temos de fazer é adicionar este símbolo à sapatilha de trás adicionamos uma cópia do símbolo e de seguida colocá-lo na sua respectiva máscara podemos também ajustar a sua localização para que esta seja idêntica à sapatilha que está à frente mais ou menos assim a grande vantagem de trabalhar com símbolos é que se fizerem alguma alteração a uma das instâncias a mesma irá ser refletida em todos os símbolos podemos fazê-lo por exemplo com esta imagem fechamos a sapatilha de trás e agora na imagem da sapatilha da frente vamos por exemplo rodar e como podem ver estão as duas imagens a rodar ao mesmo tempo outra vantagem de trabalhar com símbolos é que se adicionarmos algum elemento ao mesmo seja uma nova imagem, texto ou alguma forma o mesmo irá ser reproduzido em todas as cópias desse mesmo símbolo podemos demonstrar essa funcionalidade adicionando por exemplo uma estrela podemos agora posicioná-la de forma a ser visível nas duas sapatilhas podemos também rodá-la e alterar o tamanho o tamanho podemos inclusive mudar a cor e também a opacidade como puderam ver com estes dois exemplos mesmo utilizando mockups que foram pensados para o Photoshop podemos utilizar os mesmos recursos para conseguir excelentes resultados mesmo sem Smart Objects o Affinity Designer e o Affinity Photo dão-nos as ferramentas para conseguirmos o nosso objetivo basta para isso usarmos de criatividade e estarmos abertos a novas formas de fazer as mesmas coisas de sempre espero que tenham achado este tutorial útil para o vosso trabalho não se esqueçam que este é o primeiro de uma série que eu vou fazer sobre mockups podem sempre optar por subscrever o meu canal para receberem a notificação dos próximos tutoriais obrigado e até à próxima obrigado por assistir vocês veja